O cartão que o servidor estadual esperava apresenta uma combinação que você não esperava. Arriba! Chegou o cartão bom sucesso pro servidor estadual. Sem anuidade a taxa é metade e é um cartão internacional. Não tem aquela consulta, o SBC nem coisa igual. Crédito extra, saque em dinheiro, esse cartão é genial. Cartão bom sucesso e servidor estadual. A dupla perfeita. Passa já o seu!